Veja que apesar dos pesares, Deus nos dá a fé e a fé de cada um é que vai salvar cada um de toda e qualquer tribulação, inclusive essa pandemia que está por aí. Amém, pessoal? Se não for pela fé, você pode ter certeza, você vai esconder. O que diga-se de passagem, que é a mídia que faz isso. Se você está apavorado, com medo, assustado, porque eu tenho conversado com pessoas que você olha na face dela, é puro medo. Dúvida e somente dúvida, vivendo na dúvida. E essa é a tática do diabo, o diabo trabalha com a dúvida. O diabo, o mal, trabalha com a dúvida. Só dúvida, mais nada. Uma palavrinha de dúvida é capaz de crescer, multiplicar e desgraçar a vida de qualquer um. Dúvida ou não é? Sim ou não? Sim. Você pode ser a pessoa mais forte, mais saudável, mais... Mas se o diabo conseguir colocar uma dúvida dentro de você, você está perdido. Está perdido. Uma palavrinha. Mal colocada, pronto. Gerou a dúvida e aquela dúvida vem o medo e o medo vem a ansiedade e vem outras tantas coisas mais por aí. O diabo trabalha com a dúvida. Mas Deus tem dado a fé para quem quiser. A fé está disponível para todos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. Quando você ouve a palavra do diabo, você recebe dúvida. Quando você ouve uma palavra que é carregada de dúvida, essa palavra vem do diabo. Quando você ouve uma palavra que é carregada de fé, essa é de Deus. E toda hora você tem que decidir. Toda hora você tem que escolher. Você tem que tomar uma decisão entre aquela palavra de fé ou aquela palavra de dúvida. Você vai tomar a sua decisão. Se você tem a palavra de dúvida, você vai escolher mal, vai escolher errado. Se você tem a palavra de fé, você vai saber escolher o que é certo. A palavra de Deus está aí. Deus permite os problemas. Para que nós possamos aproveitar dele, desses problemas e nos voltarmos para eles. Na prisão eu aprendi uma coisa. Fazer do limão uma limonada. É na prisão que a gente aprendi. Eu aprendi isso. Fazer do limão uma limonada. Amém? Amém. Se você tem um limão na sua vida, faça desse limão uma limonada. Aproveite esse limão. Não jogue fora, não. Não.